O poder mais votado foi este, opção B, opção B, vocês deverão escolher um marido que deverá apostar tudo o que tiver na primeira prova das mulheres, escolher um marido que deverá apostar tudo o que tiver na primeira prova das mulheres, posso tirar uma dúvida? Rapidinho, podem conversar os dois rapidinho, pode ser qualquer casal, qualquer casal, qualquer casal, porque aí a gente tem que escolher entre um que ganhou, entendeu? Vocês ganharam o carro, mas tem uma bucha na mão, tem que escolher um. Tipo assim, quem ganhou para já garantir, porque se perder pelo menos garante alguma coisa. Garante alguma coisa, tá, eles ficam em cima. Foram os de cima. Vamos ver quem apostou menos. Quem apostou menos. Quem apostou menos? Vem com vocês. Ah, foi a Júlia e o Mangajuta, só tem 5 mil para apostar. Só tem 5 mil, então não... Entendeu? Não, mas aí ele tem que apostar o valor todo dele. Valor inteiro? Não, não, então aí não. A moto tá... Quem apostou menos. Tem que ser apostado. Vocês ganharam o carro, né, Clara? Coelho. Agora vocês têm essa bucha aí para... Sim, sim, é complicado, é complicado. É complicado. Mas vocês têm que escolher um marido. Apostou o valor todo? Sim, é. Quem apostou mesmo. Ele tem que apostar tudo o que ele tiver na prova das mulheres, que vai ser quinta-feira agora. Entendeu? Ok, vocês já tiveram tempo para pensar, chegou a hora. Justifiquem e revelem a decisão de vocês. Primeiro, a justificativa, depois o nome do marido. Meu Deus do céu, velho. Calma, é... O valor somado, né, todo. Quem ganhou, soma... Dobra e soma o que restou, né? Não importa. O que ele tiver, ele vai ter que apostar tudo. Tudo. Quem tem menos agora. Vamos lá. Nós estamos ao vivo. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo pensar. Vai. Tem que decidir agora. Pegue uma mulher muito forte, sinistra. Uma mulher forte. Vamos lá, André. Não consigo, eu não consigo. Clara. Calma, é... Cara, é muito complicado, gente. Sim, mas a gente tem que... Vocês têm que decidir porque o nosso programa está ao vivo e nós não podemos ficar aqui o tempo todo no mundo. Ó, eu vou apostar tudo na mulher que eu acho. É a decisão do casal. Qual marido que vocês escolhem para apostar tudo? Você. Sim, a gente escolheu... Eles... Vai apostar na prova das mulheres. Quem vocês escolheram? É... A pessoa que eu acho que é a mulher que eu acho mais forte, mais determinada da casa e que eu confio mais de ganhar todas as provas. Vou por esse... Por esse... Não tem problema, pode falar. É, por esse viés que eu acho que para mim a mulher mais forte da casa e mais determinada é a Paula. Que eu acho que ela vai ser... Paula pequeno. Sim, velho. A que vai encarar esse desafio com mais coragem. Ok. Eu acho que vocês... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.